Música do Mundo. Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URES. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou a cantora, etnomusicóloga e professora Suelen Mater, mestre em etnomusicologia e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo. Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores, formada por mestrandos e doutorandos do PPGMUS e pesquisadores associados. No programa de hoje, o assunto é a música teuto-brasileira. Hoje nós conversaremos com Leonardo Weber, regente de grupos de canto coral da Serra Gaúcha e organista que vive na cidade de Dois Irmãos, conhecida pela sua tradição germânica em razão de sua história e de suas festividades. Leonardo falará conosco sobre as suas experiências como músico e me ajudará a mostrar um pouco das práticas musicais de descendentes de migrantes alemães no extremo sul do Brasil e a relevância da música teuto para essas comunidades. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre os grupos musicais que lidera. Que grupos são esses? Bom, hoje eu lidero três grupos de canto coral, tá? Uma que é da cidade de Dois Irmãos, o coro São Miguel, que conta com em torno de 35 componentes. Tem o coro Imaculada Conceição, que tu acompanhaste em uma outra época aí. Da paróquia Imaculada Conceição de Moro Reuter. E também, agora há dois meses, o coro Santa Cecília da paróquia Pedro Apóstolo de Ibuti. E além desses cantos corais, eu trabalho com grupos também. Tem o do grupo Clube de Idosos Reviver, que conta com em torno de 20 vovôs, né? Que se reúnem toda semana para cantarem coisas novas, coisas antigas de origem alemã e assim por diante. Que legal, é um bom número de coros, né? E o que o senhor pode nos contar sobre os repertórios em geral? Bom, o repertório varia de acordo, né? Então, eu praticamente tenho trabalhado mais cantos religiosos, né? Que fazem parte das liturgias e ritos das liturgias da Igreja Católica, né? Mas, mesmo assim, a gente tem algum repertório que, quando a gente se encontra em festivais, em encontros de coros, né? Então, a gente procura cantar uma música alemã e mais nesse sentido, assim, né? O caté do folclórico brasileiro, folclórico gaúcho e assim por diante. E sobre as festividades tradicionais locais, aquelas que acontecem nos salões de igreja e que envolvem tantos coros, o senhor poderia nos explicar um pouquinho a respeito? É, assim, cada coro normalmente faz um encontro anual, né? E daí é convidados em torno de 10 a 12 coros, ou 15, até 15, às vezes acontece, né? E a gente se encontra e cada coro apresenta músicas do seu repertório. Duas, ou três, ou quatro músicas, depende da quantidade de coros que se encontram, né? Até para não se prolongar demais, né? Mas se tem normalmente três músicas, dez corais, e isso acontece daí durante todo o ano, né? Então, às vezes tem dois encontros por mês, um conforme, né? Mas esse daí se faz os encontros nas sociedades ou nas próprias igrejas, depois se confraterniza com almoço ou com janta, né? E às vezes tem umas bandinhas que tocam antes, né? De começar essa festa. O senhor pode nos contar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Então, na região a gente também tem bandinhos, ou até próprios cantores, né? Que são músicos, né? E vão animando o encontro, né? A recepção, a chegada do pessoal, né? E depois, durante a janta também, ou durante o almoço, né? E a música em língua alemã, ela é muito presente nessa região, né? O senhor poderia nos contar um pouco sobre essas músicas e sobre a música Der Friedling, de José Santana? Bom, normalmente, a gente tem por tradição manter, por exemplo, a cada apresentação dos nossos coros, uma música em alemão, tá? E essa música Der Friedling, né? É uma música de José Cássio Santana, onde o professor Saldino adaptou o texto. Na verdade, a música, ela foi original, o texto em português, né? Mas com uma melodia bem alemã, assim, digamos, né? Da nossa descendência, que é a primavera, né? A infância, então a primavera foi-se embora e não voltou, né? Deixou saudades, deixou saudades, né? E assim vai indo o texto, né? Depois as flores, veio os frutos, que deixou, deixou saudades, deixou saudades. Então, a Der Friedling, na verdade, é uma tradução dessa música, né? Para o alemão, né? E esse professor Saldino Vobeto, ele é muito conhecido na região, né? Ele fez arranjos e letras de músicas, pode contar um pouquinho sobre ele? Assim, pessoalmente não conhecia ele, né? Mas ele fez bastante coisa nesse sentido, né? De ajudar os coros, né? Até o José Cássio Santana foi um grande músico, ele é catarinense, né? Mas as músicas deles traduzem bem e com muita facilidade a nossa tradição, né? Então, as músicas do José Cássio Santana, elas são de fácil execução, né? E sempre são bem agradáveis aos nossos ouvidos, digamos assim. Nós vamos ouvir a música, então, Der Friedling, de José Santana, com letra do professor Saldino Vobeto. Música 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 теuto brasileira Música Música Leonardo Quantos grupos corais e bandinhas você conhece na região? Olha, são inúmeros. Assim, só em dois irmãos nós temos aqui, eu vou relacionar até para publicar um pouquinho, né? Aproveitar o evento. a Associação Cantares que é regido pelo Ronei Pelos a Associação de Funcionários da Erval e Familiares Amigos depois tem os corais das comunidades que é o coral de São José do Vale Verde tem o coral de São Miguel e depois tem a Associação Cultural Santa Cecília essa deve ser um dos corais mais antigos da região que eles tem a bandeira deles data de 1867 então esse é um coral bem antigo hoje conta com um coro masculino que é mais raro e misto é muito interessante essa configuração esse coro atende a comunidade por exemplo em missas fúnebres que a gente mantém como tradição em Dois Irmãos ocultos fúnebres ocorre ainda hoje na cidade Dois Irmãos e eu também tenho um grupo que canta também em alguns momentos desses eventos de fúnebres digamos assim de enterros então a gente mantém na região e temos deixa eu ver se não esqueci ninguém aí fora disso dentro da paróquia digamos Dois Irmãos que completa esse ano 160 anos de criação nós temos 11 comunidades dentro dessas comunidades todos tem grupos de cantos não são coros especificamente que cantam 3, 4 vozes mas dentro desses grupos eles cantam 2 vozes fazem todas as comunidades tem os seus grupos então assim a gente tem bastante e todos eles eu acompanho assim mais próximo não sou a pessoa que faz acontecer mas sempre estou de olho para dar sustentação para eles e sobre a música de bailão também de baile é comum nessa região também? vocês participam? é muito comum ainda se não mais tanto à noite como antigamente era nos sábados às noites essas festividades mas hoje a terceira idade no qual eu participo do clube de idosos reviver que eu dou aula de música um pouquinho formação e cantamos também e esses grupos se encontram também tipo que nem a gente se encontra nos coros então eles tem bailes onde eles se visitam então por exemplo hoje de tarde inclusive no primeiro no segundo na segunda segunda-feira do mês todos os meses tem baile na sua cidade Santa Cecília que o clube o clube de idosos reviver promove então vem grupos das cidades vizinhas visitar e assim por diante vão se visitar o nosso clube vai visitar na semana que vem na outra e assim vai indo e quem toca tem algum grupo que toca que canta? aí tem grupos de bandinhas que são contratados que são da região as bandinhas alemãs assim? as bandinhas alemãs as bandinhas estocam sertanejo alemã e vai todo o repertório que motiva os idosos que gostam grupos tipo os atuais já chegaram aí para ir? sim tempos atrás estavam aí eles estavam aí vejo que eles tem uma circulação em Santa Maria do Herval eu estava estudando então eles tem esse estilo de banda então circula aí também tem bastante movimentação então esses grupos contratam as bandinhas e tem toda uma programação durante o ano todo bom na sequência nós vamos ouvir a música Trink Bruderlein interpretada pelo grupo Viliben das Leben que é um grupo também tradicional na cidade de Dois Irmãos Leonardo o que você poderia nos contar sobre esse grupo? bom esse grupo é formado principalmente por por pessoas por senhores digamos assim por homens então eles se encontram se não me engano duas vezes por mês nas quartas-feiras de manhã no final da manhã onde daí eles jogam carta almoçam cantam e se divertem e contam suas anedotas e assim vão passando o dia nesse encontro são em torno de 20 pessoas que se encontram e esse quem coordena ali é o regente Quirino Clauque o Quirino deles trabalham um repertório tradicional esse é um grupo que praticamente é só tradicional alemã e eles cantam em outros lugares além de Dois Irmãos ou é mais na cidade? é mais na cidade assim não tem muito saído muito que eu saiba então nós vamos ouvir essa música Trink Bruderlein interpretada pelo grupo Vi Lieben das Lieben Trink Trink Bruderlein Trink Lass doch die Sorgen zu Haus Trink Trink Bruderlein Trink Lass doch die Sorgen zu Haus Meide den Kummer und meide den Schmerz das ist das Leben ein Scherz Meide den Kummer und meide den Schmerz das ist das Leben ein Scherz das Trinken das soll man nicht lassen das Trinken regiert doch die Welt man soll auch den Menschen nicht hassen der steht seine Lage bestellt ob Bier oder Wein oder Champagne nur lasst uns bei Trinken nicht fragen es trinken Champagne Champagne und kommt sicher nachher nicht bezahnt Trink Trink Bruderlein Trink Lass doch die Sorgen zu Haus Trink 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 Bruderlein Trink Lass doch die Sorgen zu Haus Trink 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 Bruderlein Trink Trink Bruderlein Trink Lass doch die Sorgen ein Scherz das Lied das Lied das Trinken das Singen schafft freudig und freudig den Mut denn Frauen den musst du eins bringen Música 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 não vão prestar atenção, né? Elas não atraem, né? Então, é necessário que os coros, né? Se adaptem um pouquinho à realidade da ocasião, né? Então, a gente acaba ensaiando outras coisas para atender essas necessidades também, né? E até para motivar crianças a cantarem também, né? É uma das dificuldades que a gente tem sentido que jovens não aderem muito a essa cultura do canto, né? Coral, né? Isso. E sobre os kerbs, as festas kerbs, elas continuam? Elas estão maiores? Olha, assim, continuam com bastante intensidade, né? A região, assim, o kerb, além das festas religiosas, né? Por exemplo, temos aí agora, já encaminhamos ontem uma cavalgada gauchesca junto com o padroeiro São Miguel, né? Que é o nosso kerb, dia 29 de setembro. Então, se começou as festividades religiosas ontem já, né? Já visando o dia 29. E, claro, ali acompanham celebrações, festas e assim por diante, né? E São Miguel, hoje, nós temos aqui, São Miguel festejando, faz 188 anos que tem essa tradição. E os primeiros alemães que vieram, né? Vieram em 1829 para essa região de Dois Irmãos, né? Nós temos um historiador aqui, Justino Antônio Fier, que ele escreveu no seu livro, Histórias de Dois Irmãos, em 1909. Eu posso ler um trechinho, posso, né? Um parágrafo aqui. Ele conta assim, os primeiros colonizadores que vieram no navio Cecília, em 1829, em alto mar, prometeram santificar a data da chegada em terras brasileiras. Com todo o fervor, rezaram, tanto evangélicos como católicos. Assim, foram salvos pelo Todo-Poderoso do provável naufrágio. Partindo desde o princípio de uma verdadeira fé cristã, tornou-se evidente que os fundadores e todas as gerações posteriores seguiram religiosamente os caminhos traçados por seus pais, avós e todos que outrora que aqui se ratificaram, né? Então, desde aquela época, então, dia 29, o cat de Dois Irmãos é feriado municipal, né? Cai na segunda-feira é feriado, cai na quarta, dia 29 de setembro é feriado. E ali existe, no dia 29, as comunidades cristãs fazem sua celebração entre 8, 8 e meia, 9 horas, sua celebração religiosa, né? E depois sai encaminhada para a Sociedade Santa Cecília, que fica no centro de Dois Irmãos, né? E ali confraterniza em conjunto as comunidades cristãs, onde se dança polonese, se dança, tem bandinha e assim, pô gente, toda aquela festa toda e ao meio-dia daí almoço, né? Isso ocorre nos quer, e claro, hoje tem as festividades, os clubes festivos também, onde tem as festas de tomar cerveja, essa coisa toda. Toda essa cultura, né? É a cultura, né? Vai cada vez incrementando coisas novas também, né? Isso, então a gente tem essa parte tradicional, né? E uma parte mais também versátil, com outras escolhas, como o da música Canção da Meia-Noite, de Clédir Ramil, que é interpretada por um dos teus grupos, né? Isso, e essa canção foi justamente em função dessa necessidade, por exemplo, esse grupo é de uma comunidade, né? E todos os anos a gente vinha cantar na escola, né? Então as crianças, tinha os avós ou pais cantando dentro do coro, convidavam então o coro para fazer parte da Semana Cultural, né? E nós íamos cantar lá, cantávamos... as nossas coisas, digamos assim, os nossos gostos, né? E a gente sentia que as crianças não aderiam muito. Aí a gente pensou em conjunto, disse, vamos botar uma música que acho que vai estar dentro dos estudos deles, né? Do folclore gaúcho, né? Folclore brasileiro, e essa foi uma das canções que a gente escolheu para cantar justamente e com uma interpretação, um pequeno cenário junto, né? Então o que motivou as crianças bastante, né? Aquela noite a gente conseguiu chamar a atenção nele. Que bom! Mas então vamos ouvir essa música, a canção da Meia-Noite. Música 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 Essa foi a canção da Meia-Noite de Cledir Ramil, uma das canções interpretadas pelos coros regidos por Leonardo Weber, meu convidado de hoje no programa Músicas do Mundo. Muito obrigada, Leonardo, pela participação, foi um prazer, espero que a gente possa conversar mais vezes. Estamos à disposição. Tá bom, um grande abraço. Outro. A seguir, conversaremos com Paulo Brum, regente de coros luteranos da região metropolitana e conhecedor das práticas populares que acontecem nas fronteiras entre a identidade luterana e ateuto. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Suelen. É um prazer conversar com vocês aí. Sim, isso está fortemente ligado à etnia, uma vez que Lutero foi um padre católico. E como você observa essa questão de ser alemão dentro da igreja luterana onde você atua, assim, através das práticas, por exemplo, musicais? É uma coisa muito forte, né, professora Suelen? Então, dentro da igreja luterana está bastante forte, assim, os corais, os corais de barro, os corais alemães, né, que tem essa vertente, essa tradição de cantar em comunidade, em coros, não é? Disso, como é da Alemanha, na Alemanha é muito forte também o tocar sopros, instrumentos de sopros, não é? Trompete, trombone, trompa, tuba, enfim, esses instrumentos, né, que se caracterizam muito por causa das bandinhas, aí se associa mais às festividades alemãs, às festas do povo e também dentro da igreja, essa cultura também é muito presente, né, nos posaunenkor, né, os corais de trombone, que na verdade é uma adaptação dessa vertente popular também dentro da igreja, dentro dessa germanidade ou da etnia alemana. Que é interessante essa presença musical de um grupo de coral de sopros na igreja luterana aqui em Porto Alegre, né, os posaunenkor, é uma prática que se escuta aqui e também se escuta na Alemanha. Eu ia pedir mesmo para o senhor contar um pouquinho sobre essa prática para a gente. Então, aqui eu vou citar três exemplos, né, ali na igreja da ISLB, na paróquia São Salvador, em Porto Alegre, eles desenvolvem, fazem uma escola de sopros, né, onde o seu maestro, ele tem conhecimentos, ele tem uma integração muito forte com a Alemanha, então ele traz esses conhecimentos de lá e aplica ali naquela comunidade, né, desenvolvendo, desenvolvendo, ou melhor, mantendo a arte de sopros em sua igreja. Então é muito comum se alguma pessoa vai num culto lá, uma que outra vez, na escala de músicos, está o posaunenkor, né, que está lá tocando os hinos para a congregação cantar junto. Então é muito bonito isso, é um som muito bonito, um som majestoso, é muito adequado para momentos festivos, não é? E isso se mantém. Então tem jovens aprendendo, tem crianças aprendendo, tem velhinhos mantendo essa arte de tocar sopros na igreja, né? E claro, quando tem alguma festividade da igreja, assim, tipo alguma festa onde eles fazem as suas celebrações que não sejam dentro do âmbito sacro, também tem aquelas bandinhas, aquelas coisas todas, né? Já em Nova Petrópolis também é uma característica muito grande da cidade como um todo, né? Ter as bandinhas, ter gramado também, Canela, Várzea Grande, Serra Grande, que é mais o interior de gramado ali, é muito presente e muito forte essa cultura, assim, das bandinhas alemãs, não é? Os dobrados e tal, né? Para as festas populares, é muito comum lá, os kerds, né? É muito comum ter sempre uma bandinha, que isso é o que tem trompetes, tem trombones, tem normalmente uma tuba, um acordeon e um instrumento de percussão para dar o ritmo, assim, é muito legal de ver isso e presenciar, são pessoas muito alegres, né? Muito alegres e enriquece o ambiente. Uma outra coisa que eu me lembro, inclusive, eu toquei, né? Me interessou muito lá, eu estava em Santa Rosa, eu era, assim, adolescente e sempre gostei muito de música e estava na escola, um professor me instigou na banda da escola a tocar instrumento de sopro, comecei a tocar trompete, né? E daí tinha um rapaz que era da linha 15, justamente uma localidade um pouco mais para o interior de Santa Rosa, mas que tinha uma grande quantidade, né? De alemães reunidos naquela região, onde eles formaram congregações justamente da ISLB e também da Luterana, da Yelbe. E lá tinha esse desenvolvimento dessa arte, né? De sopros. Então, eu fui convidado lá para aprender a tocar tuba naquela vez. Não, era um barítono, um barítono grave, assim, né? Que bacana, Paulo! Muito obrigada pela tua contribuição. Conversamos hoje com o regente Leonardo Weber e com o regente Paulo Brum e tivemos o prazer de conhecer as peculiaridades entre os grupos teutocatólicos e os teutoluteranos. Para terminar a edição de hoje, nós ouviremos o grupo Posaunenkor, Bad Neuenahr, da Alemanha, tocando um arranjo de Hell the Wolf, de Michael Jackson. Esse grupo representa uma prática que também acontece em Porto Alegre, dentro de igrejas luteranas. Esses grupos são interessantes porque adaptam hinos luteranos e mesmo arranjos de músicas populares e folclóricas do mundo para aproximar a igreja do povo. Vamos ouvir! Alegre! 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 Amém. 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 Nós ouvimos o grupo Posaunenkor, Bad Neuenach, Alemanha, tocando um arranjo de Hell the World, de Michael Jackson. O programa Músicas do Mundo, da Rádio da Universidade, fica por aqui. Eu sou Suelen Mater, na locução, e o programa tem produção do grupo de estudos Etnomus Urgs, coordenação geral de Reginaldo Gilbraga, na técnica Jefferson Gomes. Até a segunda que vem, às 20h30, na Rádio da Universidade. Músicas do Mundo, Etnomusicologia, na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS.